Música Vamos conferir como fica a previsão do tempo para o Brasil nos próximos 15 dias. Como podemos ver nas imagens de satélite temporais aí na região sul, principalmente aí no Rio Grande do Sul, devido à presença de um cavado. Teremos aí o avanço de uma frente fria que deve fazer mudar o tempo aí nos próximos dias na região centro-oeste e também na região sudeste. Chuvas que devem chegar aí no centro-norte de Minas Gerais, centro-oeste, com volume em torno de 20 a 40 milímetros, porque o maior volume fica mesmo em Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul e sul do Paraná, que pode ainda causar transtornos como alagamentos. Porém, a boa notícia é que essas chuvas aí vêm de forma volumosa, principalmente no norte do Paraná e interior de São Paulo, ajudando aí a repor a umidade do solo. Segue a situação ainda de baixos volumes de chuvas, principalmente aí no Mato Piba e região norte do país. Quando olhamos aí para o período entre 30 de outubro a 4 de novembro, chuvas avançam, chegando no interior do Mato Piba, se espalhando pela região norte, com volume que varia entre 20 a 40 milímetros. Não resolve a situação do déficit hídrico, porém é uma chuva que vem numa boa hora, justamente porque está muito seca a região, então esses 20, 40 milímetros já vai dar aí um alívio para o produtor. Quando olhamos aí para aí, praticamente quase entrando na segunda quinzena de novembro, volta aquele patamar de característica que a gente já vem falando ao longo dos últimos meses, que é ainda essa ausência de chuvas aí no interior do Mato Piba, chuvas aí mal distribuídas, principalmente na região norte, porque as chuvas aí devem se concentrar aí de novo na região sul e sudeste, com volume que novamente pode chegar a 100 milímetros. Mato Piba, chuvas aí.